Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para saber quanto deixa eu responder. Essa é a recatória. Para você que a gente fique com esse ponto de vista de bom, fica difícil. A sua sua frase já está compreendida na tabela de flascação. Se eu tiver, evidentemente, as coisas dificultam. A reforma temática inteirada permitir que Brasil consiga a flascação. O que está causando, no ponto máximo, é justamente a sua situação. É uma dificuldade em bombar até agora a tabela de flascação. Então, para a matemática, eu não tinha feito trabalhos aqui. Não apareceu mais. Ficando muito complicado. E é tão complicado a situação durante esse período. Fica muito difícil de chegar à flascação. Então, veja, o Brasil com uma água na barba. Precisa de vencer a desafornar o poupinho. E aí vai sonhar com uma volta para as marfazes. Você perdeu. Complicamente. Desenvolvimento, já está confirmado. Resulta, assentou a diretoria do estímulo. Então, isso foi instalado. Retrovação da área do Brasil. Escreve de olho. Eu estava com um pouco marco de defesa. É o que eu quero falar aqui. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Quem é do Brasil? Então, você está forte. Eu gosto de definir a equipe. Uma coisa já dessa peça. Uma grande possibilidade dessa equipe. Mas eu não posso afirmar. Nesse momento, com absoluta certeza. Porque daqui a pouco, no termo de hoje, é impossível. Precisa de uma mudança. Não tem alguma lesão. Não tem algum conforto. Alguma coisa. Não tem que passar. Não tem acesso. Então, eu estou mostrando esse nome. Eu estou fazendo essa antiga equilibrada. Então, eu quero defender a crítica. E saiba que a barba é só de dar um bico. E a crítica. Agora, a cara de guardar nos fomos jogar. A gente tem igualidade também. A gente tem igualidade. Eu quero dizer, eu estou, eu estou, eu vou ajudar. A gente tem igualdade. Eu quero dizer, eu vou ajudar a falar sobre o Brasil. A obsessão, qual é a coisa que você está aqui de trabalhar no Brasil? Doutor, qual é a gente? Aqui está é o bom dia. Que nessa questão do que é a situação do que é a situação? A gente tem uma questão do que? A gente tem uma questão, do que é a combina. O que é? Não, deve haver. No inolteno, tem algum poder. A gente tem que saber o que é o que é? Em uma questão do que é o que é o Brasil. Pra mim, também. Tem um poder apaixonado. Tem alguns ideais sábios. e para a equipe do governo, eles não foram dispostos de dizer assim, como era a atividade física. O governo do Sul, outros centros e arrependeram os princípios que estão envolvidos, por exemplo, o órgão. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E você, acho que a gente não estava acostumada depois. Porque eles já estão aqui. A gente tem que ter um pouco de reflexão. É isso aí. É isso aí. É isso aí então até até a próxima, nós vamos já pra cá, para ele deixar o conteúdo, a gente vai orar isso pra eles, que eles entendem que vocês estão doaná. Pós, ele sabe que ele não tem dúvida que ele está na primeira forma, Obrigado. 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 Eu acho que é muito legal, mas eu acho que é muito legal. Bom, vamos lá, vamos lá. que eu estou escond gedaan com isso a direita sentado você não pode impidar a minha conta de quebraco E Deno Bring-Hampel a gente não tem que ter um exemplo de verbas das comuns fahren dias no sério e por dentro das Sombras Meus muteasuni da Bern� Olha a guess pausa Eu Exato Eu agedirei que eu quis ter que at promoted тому que eu tive mais razões con B man бы dor café 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 uma vai e deu a missão, se ela não derrattar a ciência dela o trabalho e não organizar isso, que isso faz o que ela se senta Thiszy Pup e não deixe a gente do site. Então, não esqueça de deixar 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 o que eu fiz, mas não esqueça de deixar de deixar.